Amigos e amigas, paz e bênçãos de Deus na tua vida, no teu trabalho, nas tuas preocupações. Sou Dom Pedro Chipolini, Bispo de Ocesano de Santo André, quero meditar com você esta palavra de Deus do Evangelho de Mateus, capítulo 15, de 21 a 28. Hoje, dia 7 de agosto, quarta-feira, vamos também bem dizer o Senhor através da sua palavra. Agora, Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Cidônia, e veio a seu encontro uma mulher que clamava, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Minha filha está doente, cruelmente atormentada por um demônio. Jesus disse a ela, primeiro Jesus disse aos discípulos, despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu a ela que continuava gritando, não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher continuou gritando e pedindo. E Jesus disse, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos? Certamente, replicou ela, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Jesus disse, então, ó mulher, grande é tua fé, seja feito como desejas. Na mesma hora, a filha dela foi curada. Palavra da salvação. Este evangelho nos mostra um fato que como vê os próprios discípulos. Jesus, como a mentalidade daquela época ensinava, pregou o evangelho primeiro ao povo judeu. Mas eles não aceitavam. Muitos não aceitavam, a minoria aceitava. Então, Jesus vai aqui, nesse trecho do evangelho, num país vizinho, Tiro e Sidônia. E lá, uma mulher que era pagã, tinha ouvido falar de Jesus e acreditava nele mesmo sem ter visto pessoalmente. Era a primeira vez. E ela pede que ele cure a sua filha, que está com o demônio. E Jesus testa a fé dessa mulher. Ele diz, primeiro, eu vim primeiro para os meus compatriotas. E depois ela continua insistindo. Ele diz, não vamos tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Cachorro era como os judeus chamavam os estrangeiros que não participavam da lei mosaica, da fé hebraica. Jesus atenua o termo, fala cachorrinho. Mas essa mulher, humildemente, ela diz, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Jesus ficou comovido de ver a fé e a humildade dessa mulher. E faz o que ela pede. Então nós, olhando o exemplo desta mulher, nos questionamos também. Jesus não abandona ninguém. Jesus pode testar a nossa fé. Mas se ela for autêntica, verdadeira, humilde, ele sempre vai nos atender. Do jeito que é melhor para nós, não do jeito que nós queremos. E que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. E te dê uma fé cada vez maior. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Amém. 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 Amém.